Bolsonaro e o bolsonarismo sofreram mais uma derrota, dessa vez por conta daquelas pautas armamentistas que eles tanto dizem por aí que o governo Lula assumiu e que vai desarmar o povo, porque o povo desarmado vai ser humilhado e tudo mais e uma pesquisa divulgada pela Genial Coeste trouxe duas informações muito ruins para os bolsonaros e para os bolsofascistas a primeira é relacionada ali especificamente ao armamento, a segunda é sobre a discussão do beijo entre pessoas do mesmo sexo a terceira refere-se a educação sexual para adolescentes e a quarta, meus amigos, refere-se a cobrança que o presidente Lula tem feito ali ao presidente do Banco Central, porque 70% da população brasileira não sabia que o Roberto Campos Neto tinha sido indicado pelo presidente à época Bolsonaro e a grande maioria concorda que a pressão que o Lula está fazendo para que os juros sejam baixados é correta Bora falar um pouco mais sobre isso depois da vinheta, porque o mito não para de sofrer derrotas consecutivas Pois bem, meu povo, antes de seguir esse vídeo eu queria pedir a você que deixasse like no começo do vídeo porque se deixar lá para o final você esquece e queria pedir a você também se puder colaborar com o nosso trabalho que deixe like nesse vídeo, que compartilhe, que mande para outras pessoas, que siga a gente no Facebook também e se puder ser membro, apoiador, ajuda e se quiser colaborar com o nosso Pix, Pix do canal é esse que vai aparecer, cadê ele, meu Deus? é esse aqui que vai aparecer para vocês hoje não tem Pix? Tem? Tem, aqui ó é o nosso Pix, que é esse códigozinho e essa animaçãozinha que está aí embaixo que vocês podem colaborar com o quanto vocês quiserem, se quiserem e quando quiserem também hoje eu quero falar com vocês sobre duas pesquisas que foram divulgadas pela Coeste em parceria com a Genial, uma divulgada hoje e outra divulgada ontem a primeira de hoje fala sobre a questão do armamento onde 75% da população brasileira é contrária à facilitação, por exemplo, de acesso de armas diferente do que o Bolsonaro costumava dizer ele tentava trazer com frequência a narrativa de que a população brasileira era a favor das armas era a favor de golpe de Estado e a gente sempre mostrou que as pesquisas traziam informações contrárias e segundo a matéria aqui, o material publicado pela Coeste eles trouxeram não só pesquisas relacionadas ao desarmamento como também pesquisas relacionadas ao beijo entre pessoas do mesmo sexo e se se deve ou não discutir questões de sexo com adolescentes e aonde se deve se discutir isso e está aqui a matéria publicada na coluna do Ivan Longo, perdão, lá na revista Fórum que traz o seguinte a Coeste, que é uma consultoria que fez uma pesquisa em parceria com a Genial Investimento divulgou nesta quarta-feira e revela a opinião da população brasileira sobre temas que tem pautado o debate político nos últimos anos tais como posse de arma, aborto, beijo gay em público e privatização de empresas estatais o estudo revela que a política de liberar armamento de forma desenfreada encampada por Jair Bolsonaro não encontra respaldo na sociedade o que significa que os decretos baixados pelo presidente Lula para restringir o acesso às armas de fogo são apoiados pela maioria dos brasileiros de acordo com 75% das pessoas que responderam a pesquisa dos entrevistados eles discordam que a compra de arma possa ser facilitada enquanto apenas 2% concordam sobre a questão do beijo entre pessoas do mesmo sexo sexualidade, discussão de sexualidade em específico em ambientes apropriados e o aborto o levantamento da Genial Coeste mostra também que o discurso bolsonarista que prega contra o debate da sexualidade nas escolas é erroneamente chamado por apoiadores de Bolsonaro de supostamente tal ideologia de gênero não tem um endosso também da maioria da população 56% acreditam que a escola é o local apropriado para debater sexualidade com adolescentes enquanto 41% discordam dessa afirmativa que é uma taxa muito grande também e revela o porquê que tantos jovens entre 14 e 24 anos acabaram contraindo ali doenças sexualmente transmissíveis na última década eu fiz um vídeo aqui nesse canal sobre isso já falando algumas vezes e vocês conseguem entender que a falta de ensino da educação sexual em escolas é que tem sido grande responsável, por exemplo pela propagação desse tipo de contágio de doença entre as pessoas com menos idade o outro dado do estudo, no entanto, mostra que o preconceito ainda está enraizado em boa parte da sociedade 46% dizem que é ruim ver gays e lésbicas se beijando em público já 48% discordam e não enxergam problema nisso aqui pra mim, apesar da maioria, do número ser muito grande ainda de pessoas que discordam de que se veja em público beijos de pessoas do mesmo sexo a gente tem uma maioria que não vê problema algum e isso já é uma vitória em uma sociedade extremamente conservadora preconceituosa, machista, homofóbica, misógena e patriarcal é óbvio que a gente queria que esse número fosse muito maior, né? não só 48%, porque não tem problema entre você ver o amor entre pessoas do mesmo sexo não existe esse problema mas mesmo assim a diferença está pequena ali, né? 46% ainda veio em problema 48% não veio em problema mas já é um avanço, tá? sobre o aborto, a pauta ainda é muito conservadora 72% afirmam que não apoiam a legalização do procedimento no Brasil enquanto 25% apoiam a legalização outro ponto que foi questionado também na pesquisa é se os bolsonaristas têm liberdade de expressão ou não e aí para 54% dos entrevistados eles discordam, eles dizem sim que os bolsonaristas exercem a liberdade de expressão porque a pergunta dizia se eles concordam que os bolsonaristas não têm a liberdade de expressão respeitada e ali a pesquisa respondeu que eles discordam que sim, eles têm sim o direito à liberdade de expressão enquanto 39% dizem que eles não têm liberdade de expressão e aqui eu vou deixar para vocês inclusive os gráficos, tá? para vocês consultarem aí de tudo que a gente falou aqui e aqui vem a cereja do bolo por quê? porque numa pesquisa divulgada ontem também pela Coaeste tá? se questionou se a população brasileira achava que o Lula estava certo ou errado em tentar forçar a queda da taxa de juros e 76% das pessoas consultadas disseram que o presidente Lula tem razão sim em cobrar a redução da taxa de juros 16% disseram que o Lula não tinha razão e 8% disseram que o Lula, que não sabiam responder e outra informação que chamou muita atenção também para as pessoas é que foi perguntado na pesquisa da General Coaeste também para as pessoas que foram consultadas ali, né? se eles sabiam que o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto foi indicado pelo Bolsonaro apenas 28% dos brasileiros sabiam disso 70% não sabiam ou seja, estava na narrativa dessa galera aí que está dizendo que não o Banco Central agora é independente e com independência é muito melhor para a gente poder discutir políticas econômicas e tudo mais porque o governo não pode interferir e a gente está vendo agora que o Roberto Campos Neto está agindo para sabotar a economia brasileira tanto que se vocês acompanham noticiários econômicos com economistas sérios eles têm rebatido que não existe justificativa para essa alta ou manutenção dos juros nos valores que estão no Brasil a gente tem visto com frequência em vários portais aí canais, canais do YouTube, canais da TV aberta mostrando isso para a gente eu queria que você desse a opinião de vocês queria também que você compartilhasse e se vire com outras pessoas lembrando a você que a gente vai começar a fazer alguns testes aqui nesse canal a gente vai fazer sempre dois vídeos por dia na terça e na quinta-feira e de segunda a quarta e sexta três vídeos hoje eu não sei se a gente vai ter os três vídeos porque eu queria falar muito desse tema eu queria que esse tema engajasse muito hoje porque é muito importante mas eu espero que a gente consiga compartilhar esse material com o máximo de pessoas porque isso é uma derrota para o Bolsonaro e para o bolsonarismo, tá bom? tudo que eu falei para vocês está fixado aqui no primeiro comentário fixo se puder compartilhar, compartilhe se inscreva no canal, deixa like siga a gente no Facebook tanto do canal Historiador quanto da Folha Democrata que o link está aqui no primeiro comentário fixo amanhã a gente vai ter o Lênis Treck aqui nesse canal em uma live às sete e meia da noite e como eu sempre digo aqui no final de cada vídeo para vocês é melhor escrever errado a coisa certa do que escrever certo a coisa errada até nosso próximo vídeo